. 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 O próprio desenvolvedor recomendou que a gente use o DLSS, FSR ou XS. Porque eles não estão conseguindo otimizar o jogo. Eles até falam aqui, para poder manter a transparência, para ser transparente com a galera, a gente sabe do problema de performance, ainda estamos trabalhando uma solução, enquanto isso se utiliza em UpsCaling. É isso, é isso. É o que eles querem que a gente faça, o UpsCaling que chegou para poder ajudar a gente e virou obrigatório. No Series S, antes que vocês perguntem, é a 1080p com FSR, a 30. O meu segundo vídeo que eu mostrei é praticamente o setup do Series S. Isso se o Series S for um pouquinho abaixo em qualidade gráfica, como acontece por exemplo no Gotham, que o LoL do PC é mais bonito ainda do que o Series S. Eu tenho porque eu comparei lado a lado, eu tenho ele aqui. Então, é complicado galera. O vídeo de hoje é simples para falar uma coisa, não compre jogo lançamento. Não compre, a leva atual está uma bosta. Star Wars ainda está ruim, lá em Kobo continua ruim. Eu zerei ele no Series S, porque eu peguei o jogo com um amigo, a gente compartilhou lá. E cara, chegava em Kobo, era o mesmo problema, no Series S também. Mesmo problema, dá umas travadas, dá umas lag, o jogo fechava sozinho. Entendeu? Tinha vezes que a textura não carregava, saca? É complicado cara, é complicado, eu não sei se eu acho aqui... Pode ser que eu ache aqui nos meus vídeos, mas eu acho meio difícil. Mas eu tenho aqui mostrando no Star Wars... Deixa eu ver que eu estou usando o Opera aqui, tá galera? Só que o Opera não gosta muito de mim não. Mas eu devo ter aqui no Star Wars, para mostrar para vocês como é que está a situação lá. Para vocês entenderem o que está acontecendo com a leva de jogos, o problema é mais o hardware. Inclusive o The Crew, é 30 FPS no Series S, antes que alguém pergunte, a gente conseguiu 60. Ou seja, aquela margem que eu já falei uma vez, que a gente está sempre um pouquinho acima do Series S. Cadê? Eu acho que não vai mostrar tão cedo aqui, porque eu já postei tanta coisa. Mas em algum momento aparece aqui o Star Wars. Em algum momento aparece aqui o Star Wars. Aqui o Remanage também, como eu mostrei para vocês. Aqui foi o que o próprio desenvolvedor mostrou, isso aqui foi uns dias atrás. E reparem que ele fala aqui no Series S e PS5, que o modo performance deles não é 60 FPS, e sim FPS livre, com o V5 desabilitado. Igual acontece no meu primeiro vídeo. Simplesmente eles não garantem que você vai ter 60 FPS, entendeu? Igual aqui, quase 60, saca? Eles não garantem que você vai ter 60. Ou seja, eles já estão avisando aqui que está ruim a parada. Series S eles falam 1080p 30, só que é 1080p com FSR, né? Para aparecer o buraco, também os 30. Então, não tem muito o que fazer, galera. Não tem muito o que fazer. Aqui foi o jogo no Jedi no Series S. Que inclusive, eu só consegui tirar print da cutscene, porque o jogo em si era muito borrado. Mas, deixa eu ver se eu vou achar aqui para vocês verem. Se vocês pegarem aqui, para quem me tem no Twitter, isso eu vou poder ver. Vocês podem reparar, que não está... Vocês reparem bem que está bem borradinho. O jogo está abaixo do 900p, pelo que eu percebi. Então, está ruim, galera. Os jogos estão vindo ruins em todos os... Aqui, olha. Aqui foi no Series S. E não, o vídeo de vocês não está com problema, não. É o jogo mesmo. A textura só me volta o tempo inteiro. Lá no Series S. No Star Wars. Essa parte, eu não lembro se eu estava em Kobo. Eu acho que não. Acho que eu estava fazendo uma missão e era longe de Kobo. Era um outro planeta. Mas, repara. Até essa estravadinha que está dando aí também foi total do jogo. No Series S. Pode ver. Continua. Borrando e desborrando. Cara, esse é o estado atual dos jogos. Entendeu? Não é o console em si, tá? Até botei aqui. Esse aqui parece o efeito do FSR balanceado. Mas, dessa forma aqui está até pior. Porque nem FPS faz isso. Tá? Então, está horrível. Está horrível. Entendeu? Aqui, olha. Foi eu tentando tirar um print, olha. Que me pediram. Aqui vocês vão ver que é o modo foto. Está borrado. A resolução está lá embaixo. Olha. Olha como é que está a situação. E ainda assim não resolveu, como vocês puderam ver. Então, galera. Uma dica de amigo para vocês. Não comprem o jogo lançamento. Falou? Não façam isso. Esperem uns 5, 6 meses para comprar. Igual foi. Let's of Us e outras. Porque é o jeito, galera. É o jeito. Falou um videozinho bem rápido. Só para falar isso mesmo. Tá? Espero que ajude. Segurem o dinheiro de vocês. Não comprem o lançamento. Ou então, para quem está no PC. Para quem está no PC, galera. No PC. Não de consoles. Tá? No PC aqui. Que está atualizando o meu Street Fighter aqui. Galera do PC. Vocês têm sempre a opção de testar os jogos. Tá? Vocês entenderam o que eu quis dizer com testar? Vamos lá. Testem. E tirem a conclusão de vocês. Se vocês acham que está jogável. Por exemplo, o Rogue Legacy hoje está muito mais jogável do que no início. Tá? Então, se vocês acham que está jogável. Vocês vão chegar. Pô. Baixei aqui. Testei. O jogo estava dando legal para mim. Compre. Aí vai lá e compra. Agora. Agora. Para quem não quer testar. Por meios que vocês sabem como. Então, galera. Sério. Não compre o lançamento. Espera no mínimo em uns três meses. Pelo menos. Três meses. Tá? Porque está tudo saindo assim, galera. É Star Wars. É Star Wars. O Rogue Legacy também saiu mais ou menos. Tá? O Die Light no início saiu mais ou menos. Need for Speed no início saiu mais ou menos. Hoje está bom de jogar. O FIFA até hoje é meio esquisito. A cada atualização melhora e piora o tempo inteiro. Sabe? São os jogos que eu tenho aqui que eu posso falar para vocês. A maioria dos que eu testei. O The Otherworld, por exemplo. Que eu estou jogando nesses dias aqui. Cara. Esse aqui também é outro. Ele roda 60. Às vezes não. Às vezes sim. Então, galera. Como eu falei. Não compre o jogo de lançamento. Aguarde, tá? Vocês não vão morrer por esperar dois, três meses não, galera. Vão jogando um joguinho online aí para se divertir. E depois vocês compram. Falou, galera. E depois vocês compram. E depois vocês compram. E depois vocês compram. E depois vocês compram. E depois vocês compram.